O que é que é onde hoje? Fangueira Acordei com o pressentimento Foda-se, as ervas da linha Vem de boca, deixa a vovó Não vai comer panetone no Natal Agora? Aonde, irmão? Porra, perdeu Tem o que nessa mala aí? Coisa errada aí Tem alguma coisa errada nessa mala aí Tem algum cheiro de coisa errada aí Pode abrir, Guilherme Vou te dizer, sabe que cheirinho é esse? É o cheirinho de Música do Carnaval Chame minha vã aí O menino que for vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô A viralizada é a do verão Na boca do povo é a sensação Vai a Pernambuco, em todo lugar O hit do momento, vovô vai cantar O menino que for vai deixar vovô Vai deixar, 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 vai Mas ele é lindo, é muito lindo Ele é lindo por natureza Ele é lindo, é muito lindo Ele é lindo de tanta riqueza Ele é lindo, é muito lindo Ele é lindo por natureza Ele é lindo, canta Brasil, canta Brasil O menino de vó vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Onde é que são? Pernambuco, Bahia, Bahia, Pernambuco Olha a viola, carnaval, olha a viola, viola Isso é Bahia, isso é Brasil, isso é Pernambuco Pernaval, todo mundo, todo mundo aqui é escrito, hein Canta, manininha, canta aí, vai lá O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Sua benção, minha avó Versão brasileira, Mister Galiza Amém Canta, manininha O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó